Olá, olá, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindo a esse vídeo, eu sou Marcelino Araújo, nesse vídeo eu quero mostrar pra você uma instrução pra você que quer baixar o meu e-book Estilos de Textos Bíblicos. Por exemplo, se você estiver vendo o status do meu WhatsApp, é um exemplo, tá? Vamos supor que no meu status eu vou clicar aqui, ó, onde diz, por exemplo, nessa visualização aqui que eu postei o meu Insta, você vai clicar aqui, ó, pra abrir o Instagram, tá vendo, ó, abrir no navegador, aperta em abrir, você pode estar vendo o link direto pra baixar aqui na descrição do vídeo, no canal do YouTube aqui, por exemplo, pode receber uma mensagem também no WhatsApp, pode estar vendo no Facebook ou em outra plataforma, mas se você ver no meu status, por exemplo, esse caminho aqui, ó, apareceu a opção aqui de abrir uma vez, você pode apertar tanto a opção do navegador como em cima do próprio Instagram aqui, ó, vou clicar em cima, vai abrir o meu perfil aqui do Instagram, certo? Mostra aqui o meu perfil do Instagram, aí você vai apertar aqui onde tem aqui, ó, mostrar mais aqui na biografia, certo? Tem um dedinho apontando pra baixo, ó, link abaixo, quando você apertar em cima desse primeiro link, vai mostrar aqui uma lista de links, todos os links, sabe? O que que você vai fazer, ó, vou lhe mostrar, vou lhe mostrar, você vai apertar nesse último link que está escrito aqui, ó, e-book gratuito estilo de texto, então, o que você faz? Você vai apertar aqui, ó, clicou, você vai ser direcionado já para a página, para fazer aí o download, para baixar o e-book, certo? Que é gratuito, você não vai pagar nada, eu vou mostrar mais instruções aqui, maiores instruções aqui, de como você faz. Se você tiver recebido esse link direto, você já vai vir para essa página aqui, tá bom? Tá escrito aqui no cabeçalho, ma-ed, que é Marcelino Araújo, empreendedor digital, tá bom? Aí você vai aqui, estilos de textos bíblicos, tá vendo? Tem aqui a descrição do e-book, tá? Um vídeo que eu estou falando também as instruções aqui no vídeo e tal, aqui do que se trata esse material, esse livro digital, esse e-book, certo? E você vê minha biografia aqui também, tá certo? E aqui embaixo também o botão receber o e-book, se você apertar aqui, ó, vai voltar para o primeiro formulário aqui, tá bom? O que você deve fazer para baixar, para ter acesso ao botão de download? Você pega, coloca seu nome aqui, ó, neste campo. Tá escrito aqui nome completo, mas se quiser colocar só seu primeiro nome, não tem problema não. Aqui neste campo você tem que colocar o seu e-mail. Aqui é necessário você digitar o seu e-mail corretamente aqui, tá bom? Você vai digitar o seu e-mail aqui e vai apertar nesse botão receber e-book. Quando você fizer isso, essa página vai direcionar você para outra página semelhante, parecida com essa, que se chama página de agradecimento ou página de obrigado, onde eu vou ter um outro vídeo ali cumprimentando você, te agradecendo por você acessar essa página, tá? E aparece um botão lá, baixar, baixar conteúdo. Você vai apertar aquele botão baixar conteúdo e pronto. Já vai abrir no navegador o próprio e-book. Estilos de textos bíblicos, tá certo? Lá eu falo sobre textos, é... textos didáticos, poéticos, proféticos, etc. Certo? Então você vai poder ler e estudar esse material que é gratuito, tá bom? Então esse é o caminho para você acessar. Lembrando que você pode estar recebendo o link dessa página direto aí, no seu contato de WhatsApp ou no Facebook, entendeu? Não importa. Se você observou o meu status do WhatsApp, o caminho é esse. Clicou lá no link do Instagram, veio para o Instagram que clicou nos links da biografia, pegou o link desta página, Estilos de textos bíblicos, vem para cá, para essa página, faz o que eu falei aqui e pronto. Você estará baixando o seu e-book Estilos de textos bíblicos, tá bom? Deus abençoe, obrigado por ver esse vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, deixa aqui o seu joinha para ajudar, tá bom? O seu comentário, enfim. Eu tenho outros materiais que distribuo gratuitamente aqui através deste canal, tá bom? Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.